Eu me entendo do Carrowave, que é a margem de Firepillade do Eagle, e também do Minimagic. O Minimagic eu conheci a parte do Carrowave, porque eu mexia bastante o Carrowave lá, e o Minimagic aparecia nos issues lá falando, ah, tem um problema tal no Minimagic, etc. Eu comecei a olhar que o Minimagic é um projeto que tinha bastante problema e estava bem parado. Aí eu conversei lá com o cara, o cara acho que é do Ingerber, ele me chama esse projeto. Peguei lá, reescrevi os testes, foi bem interessante. E eu também aprendi o que é o Minimagic e qual é a vantagem dele sobre outros converseiros de margem. Ok, uma pergunta, e quem usa o Minimagic para manipular imagens? Ou lembra, Paulo? Não sei o que eu uso, não sei. Ok. O GuarMagic, para quem não sabe, ele é só um byte lá do Ruby, que você consegue invocar as coisas em C lá do ImageMagic. Ou seja, em questão, se você pensar, pô, é um negócio útil, né? É uma ótima ideia você usar um negócio que tem mais em C lá para conversar com o Minimagic. Como geralmente você acaba usando para várias outras coisas, por exemplo, em JSON você usa o Y, A, J, L lá, que é um parcer lá em C também, o Ruby também acaba usando ele, entre outros. Mas eu vou te afirmar que o Minimagic é o MercureMagic para algumas coisas. E geralmente essas coisas, e essas vezes aí, é o caso, 90% dos casos que você geralmente vai usar para o CD-1, que geralmente é o foco do Ruby. Primeiro eu vou falar sobre as diferenças dele. O AirMagic, ele carrega a imagem que você vai manipular em questão inteira na memória do Ruby. Isso daí é problemático, se você já mexeu com o Ruby há um tempinho, você sabe que os objetos do Ruby, por ter muita referência, por ter muita coisa, e te dá muita facilidade, o Ruby tem uma facilidade grande, isso daí faz seu objeto ser bem grande. Eu já vi uns estudos lá, etc, e diz que acho que é três vezes maior do que o ImageMagic que você teria se fosse em C lá na memória mesmo. Então, acaba gastando bem mais memória do que poderia não gastar. O Minimagic, ele só carrega o Stubb da imagem real. Então ele não vai carregar a imagem real lá, você não vai conseguir ver pixel a pixel da imagem, etc. Mas você tem a vantagem de não precisar de carregar tudo aquilo lá de novo. E o AirMagic, ele executa dentro do Ruby. Você vai estar executando ele dentro do Ruby, que vai estar falando lá com o ImageMagic, com a base de lá que ele tem em C. Enquanto o Minimagic, ele vai estar simplesmente só executando um negócio em shell lá, que é continuo de processo separado, então você tem a vontade de estar executando um processo lá fora do seu Ruby. E tem diferença de uso no API dele. No Minimagic, você vai praticamente dizer comandos, que teoricamente são métodos no Ruby. Nesse caso, eu fiz um resize só e escrevi o output num arquivo do Jatoapge. No AirMagic, ele é mais tipo o Ruby. Ele tem bem mais funcionalidades. Então tem uma diferença assim na API deles. Se você, por exemplo, tem um projeto que ele já usa o AirMagic, e você não está para o Minimagic, você vai ter que fazer toda a adaptação. Só dando um exemplo, no Carreary, a gente tem meio que um wrapper, tipo um helper class, assim, tanto para o AirMagic, tanto para o Minimagic. Então basta você trocar os dois lá, e você usar as funções que tem do Carreary, ele vai permitir você trocar os dois. Mas eles têm um API diferente. Então não é só trocar lá, gente, que vai funcionar. Essa aplicação é resistente. Não é uma mala de prata. Por quê? Porque o Minimagic não é capaz de criar desenhos, imagens, gráficos, etc., usando o ImageMagic. O Jarmagic consegue, e o Minimagic consegue fazer, acho que é o hotspot, assim, de qualquer coisa que você vai fazer em Wills. Porque, geralmente, você vai querer fazer um resize num matame, você vai querer, tipo, ter uma imagem de vários tamanhos. Então eu acho que o Minimagic, ele pode ser usado em bem mais casos do que, por exemplo, você vai usar no AirMagic. E também composição de imagens, que você pode querer colocar uma marca d'água em alguma imagem. Antes o Minimagic não conseguia fazer isso, recentemente a gente fez o Composite lá, que você consegue compor imagens. Outra coisa que eu gostaria de falar, que é completamente diferente do que eu estava falando agora, é a utilização de imagens, também tem a ver com imagem. Eu aprendi isso aí recentemente, eu achei que foi super legal, porque é uma prática que pode ajudar bastante, se você, tipo, tem muita imagem, e não usa ainda. Porque a utilização de imagens, é um negócio super emergente. A ideia do que eu estou falando de otimização de imagens, é quando você quer otimizar a imagem, de maneira a você ter uma compreensão da imagem, só que você não perder a qualidade dela. Então não é uma questão você salvar a imagem do Photoshop lá, e reduzir o JPEG lá para os 50%, e a imagem não dá, você não consegue mais entender nada. E aí eu vou falar um pouco sobre o processo, de como ela é feita. Você vai fazer a compreensão para cada tipo de imagem, por exemplo, um JPEG, você consegue comprimir ele com N algoritmos diferentes, e você consegue também comprimir ele com N algoritmos diferentes. E outra coisa que você consegue fazer também é a montação dos headers. Todas as imagens têm headers, por exemplo, um JPEG em questão, o pessoal chama de exif, se você bater uma foto lá com uma câmera e jogar na internet, as pessoas, se elas olharem o exif delas, elas conseguem pegar que câmera, por exemplo, que tirou aquela foto, e qual foi a data. Aí eu peguei só um exemplo bem simples, tipo, eu ganho um arquivo de imagem, e só olhei a primeira linha dela, abri ele em binário mesmo, sei lá como eu experteço lá que eu vim, e já na primeira linha, o antes, antes de eu fazer a utilização da imagem, ele tem lá, tipo, coisas escritas em ASCII no negócio, tipo, no meio do arquivo binário, certo? Então, isso daí é uma coisa que, por exemplo, ele poderia não ter. E essa questão aí de, otimizar a imagem, você vai querer tirar isso. E aí, esse daí é o antes, após. Esse antes, é o antes de eu rodar lá os programinhas que eu tenho lá de otimização de imagem, esse daqui é o após. Vamos para isso, então. Essa daí é uma imagem que eu criei, tipo, com duas imagens, essa daqui tem uma imagem, tipo, maior, atrás, e uma na frente, com a otimização de imagem. como você vê, tipo, acho que você não consegue, tipo, ver diferença entre nenhuma das duas. Elas são praticamente com a mesma imagem. Essa imagem aí, para ela ter uma qualidade bem grande, ter muita, muita cor, certo? Tem uma variação bem grande. Eu não consigo comprimeir tanto, mas eu consegui, sei lá, 100% de economia em questão de espaço, do tamanho da imagem, sempre praticamente perder a qualidade dela. digamos, se você tem um disco lá, sei lá, mais de 1TB de imagem, 5%, eu acho que é alguma coisa. Daí, você pode perguntar, quem faz isso, como que você faz. Tem uma gene do Ruby, que é ImageOpting. uma gene do Ruby, que se chama ImageOpting, e essa gene aí, ela faz tudo isso para você. Ela tem integração com essa pipeline do Rails, então basta você colocar uma configuração lá no Rails, que toda imagem lá, que passar pelo SpriOpting lá, supostamente, acho que ela vai ser convertida. você pode rodar a Geocomage lá no Ruby, ou seja, se você tem já um projeto lá, que já tem um um monte de imagens, você consegue fazer dentro dessa pasta, rodar esse comando e converter todas as imagens, converter não, otimizar todas as imagens para gastar menos espaço, e também funcionar com diversos tipos de imagens. Esse ImageOpting, ele tem vários comandinhos de shell que fazem essas otimizações de imagens. Por exemplo, ela faz com JPEG, com PNG, com GIF, até com SVG. Então, para a grande maioria dos tipos de imagens, provavelmente você vai conseguir ter uma otimização nessa imagem e gastar menos espaço em disco. perguntas. É só isso. O MiniMagic, ele suporta toda a API do ImageMagic? Não, é o que eu tinha dito, ele roda um comandinho de shell chamado Logify, que é do próprio ImageMagic, para você fazer conversão de imagem, e você consegue fazer conversão de imagem. Você consegue fazer um resize, você não consegue criar uma imagem nova do zero. Não, mas para o exemplo, você consegue aplicar perfil de cor, sei lá. Oi? Aplicar perfil de cor, por exemplo. Ah, dá. Ou o MiniMagic ainda suporta. Consegue. se você olhar na doc do ImageMagic, vai ter todas as conversões lá, etc., que você consegue usar com ele. E no MiniMagic, você faz a mesma coisa. O que o MiniMagic é, praticamente, ele é um community builder. Ele pega lá, você vai usar a API do MiniMagic, para que ele faça um resize, que ele compor uma imagem lá com o outro, etc., e aquele lá vai transformar no comando. Ah, beleza. E aí, ele vai rodar esse comando. Delega, pro... Ele vai rodar esse comando via shell, aí o seu o 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 pode trabalhar na 화장 para fazer um algum processamento, tipo, com visão computacional, usando, sei lá, o CR ou o OpenCV, por exemplo, você recomenda eu usar o MiniMagic, outra ferramenta, ou tentar fazer isso na própria ferramenta de visão computacional? Ah, eu falaria usando a própria ferramenta de visão computacional. Eu trabalhei no TCC baseado no OpenCV e processamento de imagens, cara, é um negócio bizarro. Principalmente quando você está trabalhando com um frame ou frame de câmera, por exemplo, o seu computador e a sua CPU e tudo mais conta muito. É muito diferente, é um universo completamente paralelo de desenvolvimento. Eu preferia fazer no OpenCV e usar alguma coisa lá, usar alguma API para conseguir acessar as informações que eu tirei, por exemplo, daquela imagem ou coisa do tipo via web ou da maneira que você desce. Eu não ia saber. Pode falar. Eu estava desenvolvendo um joguinho com o GTV5 de JavaScript e eu trabalhei bastante na otimização de mais, porque como eu queria rodar a gente do celular, eu queria que eu faça o menos do valor possível. Sim. Você sabe qual é a taxa de compressão que esse tipo de mini-mesh faz para poder diminuir? Você consegue conseguir diminuir 5% de tamanho, por exemplo? Você sabe qual é mais ou menos a taxa de compressão que ele dá para PNG para quem? Ah, ok. O mini-magic só faz a parte de manipulação da imagem, tipo resize, etc. O outro é o image-option que faz a... Ah, desculpa, mas é bem. Ok, beleza. Mas você sabe o image-option qual é a... Então, depende muito da imagem e também no image-option você consegue passar parâmetros, por exemplo, você consegue comprimir a imagem mais do que você... O image-option vai ser até como limite, para não estragar a imagem, entendeu? Mas depende muito da imagem em questão. Eu usei uma época chamada PNG-out, que foi uma maior compressão sem deixar uma imagem com plus ou alguma coisa mais voada. Ele é uma compressão muito boa. Você recomendaria esse opt-in para, no geral, ou você... O image-option, eu acho que ele tem... ele roda esse... O image-option, provavelmente. Ele roda. Ele roda vários. Exato. Ele roda vários. Ah, mesmo. O image-option, a gemma, o mesmo algoritmo da aplicação do desktop, o image-option, você sabe? Aquela não é? É, aquela não é? Eu acho que é. Ela é, tipo, meio que baseada nessa aplicação aí, do desktop. Beleza? Muito bom. Obrigada. 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 Obrigada.